O comércio registrou alta de 1,1% na passagem de janeiro para fevereiro. Quem comenta é Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é o comércio varejista, segmento importantíssimo que gera muitos empregos no Brasil, um dos segmentos que mais gera emprego em todo o país. E para tratar desse tema tão importante, a nossa equipe de produção preparou uma arte baseada no levantamento da pesquisa mensal do comércio, justamente publicada pelo IBGE, nesta semana. E quais são os principais achados dessa pesquisa que vale a pena você estar ciente, telespectador? Em fevereiro, em relação a janeiro, o crescimento em termos de volume foi 1,1% e em receita 2,3%. Já o crescimento de fevereiro de 2022, em relação a fevereiro de 2021, o crescimento foi de 1,3% em volume, mas 14,3% em receita. E no acumulado dos 12 meses que encerrou em fevereiro, em volume, o crescimento foi de 1,7%. Já em receita, ele foi de 14,7%. Bastante expressivo, quase 15%. E esse crescimento foi espalhado em várias atividades, das oito atividades pesquisadas, seis avançaram, com destaque para jornais, revistas e papelaria, com 42,8% em função da volta das atividades escolares, combustíveis com 5,3% e móveis, eletrodomésticos e tecidos com crescimento de 2,3% e 2,1%. Ou seja, todos os crescimentos positivos. Um ponto importante a mencionar é que esse crescimento se deu praticamente em todo o Brasil. Apenas uma unidade da federação não teve crescimento. E isso tudo que a gente estava falando em relação ao varejo simples. Se a gente considerar o varejo ampliado, que inclui veículos, peças automotivas e tudo que está relacionado a essa atividade, o crescimento ainda foi mais expressivo. A receita, o crescimento da receita em fevereiro foi de 18,8% no acumulado dos 12 meses. Ou seja, a economia está em movimento. Não houve ainda um impacto negativo do conflito na Ucrânia em termos de crescimento econômico, tanto em termos de geração de empregos, como nós já falamos aqui, como também em termos de crescimento do varejo, que é um excelente termômetro da retomada da economia. Essa é a informação que nós tínhamos para hoje. Continue conosco, que tenha um ótimo dia.